E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natalia Victoria, e bem-vindos pra mais um vídeo Nesse canal! Yeah! No vídeo de hoje, eu tô aqui com a Letícia Eu mesma! A própria! A gatíssima! O Lacreveio! E a gente vai começar aqui o vídeo juntas Com polêmicas Deixa eu ver isso aí Não, deixa eu tirar o óculos aqui, ó Enxergar bem o que vai rolar Quem é mais provável? Não entendo! O pior não é isso, Tita! É que a gente sabe, as pessoas que vão perguntar Exatamente! O bom! Assim, o bom, né? A gente pediu sugestões pra vocês lá no meu Instagram E vocês mandaram coisas assim Pouco polêmicas? Um pouco! E a gente gosta pouco da polêmica? Vamos responder, né? Vamos estar respondendo Tá preparada, Tita? Eu já separei umas aqui, tá bom? Com certeza, meu amor Eu sou assim, ó Quando você tá indo, eu já tô voltando Vamos então pra primeira Quem é mais provável de fazer tatuagem? Ah! Ah! Aqui, ó! A Nath Eu sou mais provável Nessa não tem nem o que falar, né, Tita? É só... Só olhar mesmo! Só olhar mesmo! Próxima pergunta Quem é mais provável brigar por comida? Bixi, essa daí é... Essa daí é disputada Um, dois, três e... Eu mesmo! Eu acho que eu, nós duas ia tretar por causa de uma comida Nossa, eu tô comendo muito ultimamente, hein? Sério? Muito! TPM? Provavelmente Ai, ai! Mas eu sou bem dessa, gente Eu treto por comida mesmo E sem peso na consciência ainda Suavona Você? Não, a culpa é só que eu saí do peixe Meu Deus, eu tô comendo toda a pizza inteira! Como assim? Eu cheguei uma vez comendo a pizza inteira Quem é mais provável de rir na hora errada? Mano 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 Um, dois, três e... A Nath mesmo? Nossa, eu vim toda hora, velho Não tem como segurar É quando bate a crise do risco, meu amigo Gente, eu não consigo ir Tipo, nenhuma enriassada Eu sou muito séria, mano Sério? Juro Eu não consigo rir? Então, porque tá rindo Mas eu acho que eu, gente Eu acho que é bem a minha cara mesmo Vamos pro agora um pouco mais assim, Tita Além Tá Beleza? Combinado? Quem é mais provável Ai, que medo De ficar com o crush Tantantã Um, dois, três E... Vai Você falou pra você? Eu coloquei eu Nossa, eu sou encalhada nesse nível? Eu sou encalhada nesse nível Nossa, Tita, eu vou chorar no banho Pois é um fetal Nossa, Tita, eu vou colocar eu É que eu tô... Né? Ah, conta pra mim mais sobre, Tita Por que a gente conversa no podcast? No office, no office Então é, a Tita é mais provável de pegar o crush Hum Hum Ou já pegou Eita, Glória Vamos deixar no ar Vamos deixar no ar Vamos deixar no ar Zuzueira Quem é mais provável de mentir pra mãe? Essa é a polêmica, Tita Depois vocês vão assistir? Mãe, eu te amo, tá? Vai Vai A Letita A Letita? Eu coloquei você também Ai, vixi, mãe Te amo Você sabe que eu te amo Janaína Eu não sei de nada, tá? Eu também não sei de nada Eu tô aqui pro tudo Eu tô existindo Vamos pra próxima pergunta Porque minha mãe, tô com medo Minha mãe ver esse vídeo Ela vai pegar o chinelo dela Uma chinela Ela vai tacar lá no banheiro E acertar nós aqui Vai dar uma curva E chegar aqui em você, tá? Quem é mais provável De ficar uma semana Sem tomar banho? Ah, eu até reforço Um, dois, três e... Calma que nem foi Vai Ah, eu Que isso? Você sabia Tomar banho todo dia Você tomou banho hoje? Tomei Ah, Letícia Tomei agora Antes de ficar Não é eu Sou mais cheirosinha Cheiro, passa até creme no braço Eu tomei o braço Cheiro no meu pescoço Sou mais cheirosa É que eu acabei de passar O meu ainda, né? Ó, quantos que o meu tem ali, ó? Nós também tem um monte Nós vamos treinar aqui agora, meu anjo? Tem que ver que você vai cheirosa Eu tomo banho sim, gente Um monte, tá? A Tita aqui não Ela economiza água Ó Só deixa você que... Ninguém vai fazer pergunta Eu que vou fazer uma pergunta E já, já Não vai não, né? Ferrando Quem é mais provável Esquecer um evento importante Um, dois, três E... A própria É eu, gente Eu esqueço tudo Sou péssima com data Péssima com eventos Péssima com horários Gente, eu sou assim Hoje... Hoje que vai ter uma festa Eu ia separar minha roupa ontem Pra vocês terem uma ideia Nossa, você é precavida Eu separo minha roupa cinco minutos antes Porque eu lembrei na hora Que eu ia fazer o treino Não É um ponto positivo Mas eu sempre... Eu sempre preparo minha... Vamos supor É semana que veio um negócio E já tô fazendo uma roupa hoje Eu sou muito desistida Eu queria ser assim Eu sou muito ansiosa Nossa, eu queria ser assim, velho Ansiosa? Não, você é assim, tipo... Já precavida Se algo der errado Eu consigo trocar Ah, não Eu sou assim também Você também? Ah, entendi É só Quem é mais provável De casar primeiro? Um, dois, três E... Acho que eu Caso da idade Ando a gente entendendo Uma hora você fala que eu sou encalhada Outra hora você fala que eu caso Não, mas é que você é mais velha Você vai casar primeiro que eu Ah, agora eu me humilho ainda Fama de velha Na minha cara No meu vídeo Mas é verdade, gente Eu sou bem mais velha que ela, né Ela é cinco anos Mas... Vinte anos Não, não Ano que vem Então, ela tá velha Ano que vem É tipo hoje Mas é, a gente já tem 19 anos A gente já tem só 14 Então, é verdade Tita Quem é mais provável Roubar um banco? Acho que... Vai Um, dois, três E... Por que você colocou eu? Porque eu acho que se eu falasse pra você Vamos roubar um banco Você roubaria comigo Ah, verdade É, eu acho que seria assim Sabe, Tita? O que você tá fazendo? Ah, tô nada Vamos, vamos, vamos Vamos Então vamos Agora Agora Nesse mesmo vídeo Nesse momento Na casa de papel Adeus pra vocês Agora é Nath e Letícia Voltando Voltando Voltando, gente É que Estamos rápidas Estamos rápidas No processo Mas é isso Vamos pra próxima Então, Tita Quem é mais provável De ter medo do escuro Você tem medo do escuro? É que, tipo Depende do momento Como assim? Se tivermos Por um apartamento Tudo escuro Que caiu Um dia de terror Sozinha Sozinha Eu no mundo Sei Então, vamos lá Responder Um, dois, três e Eu acho que Eu, Tita Acho que ela Também tenho medo Mas eu tenho medo Em qualquer situação Pode ter 30 pessoas comigo Que eu vou estar com medo do escuro Eu tenho você mesmo A Nath mesmo Que ela é medrosa Eu morro de medo Gente, eu não durmo sozinha E nem no escuro, tá bom? Já quero alertar vocês Sobre isso Vamos pegar mais uma aqui Do Instagram Tita Que é que você tinha salvo Vamos ver se o povo Já mandou coisas novas Quem é mais provável Voltar com ele? Não me deram Não me deram você Você não me deram Se liga, hein Ó Nina, você chegou no momento certo Nina Voltar com o ex Pode dar um oi aqui Para as câmeras Só para ver Qual é a resposta? Mãe Ô, Nina Voltar com o ex, mamãe Voltar com o ex, Marina Voltar com aquele ex lindo lá De quem você está falando? Do meu ex Já se entrega, família Eu quero a sinceridade, hein? Um, dois, três Ó, é a... Tita Nath Por que eu? Por que eu? Letícia, não é você? Fia Ah Semana passada Ontem Ó, Deus Ó, Deus Ó, Deus Ó, Deus Ó, Deus O que você acha, Nina? As duas Você acha? Com certeza Ih Ah, tá certa É brincadeira Gente, é tudo pelo meme É brincadeirinha, tá? Gente, é tudo meme A gente já está fazendo pelo vídeo mesmo Mas você... Para dar repercussão Mas você é? Ah, tem aquela... Ai, que... Tá brincando Gente, não parece que é brincadeira Janaína, se liga, hein? Fique esperta Onde é a linha, Nath? É de olho? Não estou entendendo você Aí ela me chamou de encalhada De velha Não estou entendendo As respostas dela não estão ali Na minha malinha, gente E é isso, né, Tita? Respondemos o que o povo tanto queria saber Na verdade, não respondemos nada, né? Nós só jogamos uma no rabo da outra E agora foi você Não, foi você Foi você Foi você Foi você É sobre isso Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem muito like Se inscrevam no canal Se não foram inscritos O canal da Tita está aqui na descrição Primeiro link Então já se inscrevam No canal dela Que ela vai soltar um vídeo comigo também Ainda vai gravar agora, né? É assim que acabar esse Nesse momento que acabar esse vídeo E falar Fui E a polêmica também, né? Eu nunca Então, ó Vamos pra lá Assim que você terminar esse vídeo Vamos pro canal da Tita Assistir o vídeo dela comigo Que vai causar Já tô vendo já Vou até colocar o meu óculos Que eu não tô acreditando no que eu tô vendo É, o óculos não dá vergonha Um beijo E até o próximo vídeo Fui Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri